Plantão Rolim Notícias, aqui na R.O. 383, que liga o município de Rolim de Moura ao município de Santa Luzia do Oeste. Nós estamos aqui no quilômetro 13, aproximadamente, para mostrar a situação que se encontra aqui, um trecho, precisamente, onde tem um bueiro. E devido a essa grande quantidade de chuvas aqui na região norte, no município de Rolim de Moura, como eu sempre falo, esse bueiro aqui, mais uma vez, mais um ano, acabou cedendo aqui. Eu vou mostrar para vocês que estão acompanhando aqui o Plantão Rolim Notícias, a situação que está aqui. Olha, essa situação do bueiro aqui acabou desbarrancando mais uma vez, a terra acabou cedendo, a massa asfáltica também, como vocês podem ver, o rio está bem cheio, o grande volume de água que passa por aqui. Todo ano é essa situação, a R.O. aqui, nesse local, nesse trecho aqui, como vocês podem ver, está isolada aqui já, já tem uns cones por aqui, uma placa sinalizando que a terra acabou cedendo aqui. E todo ano é essa situação. O DR vem por aqui, faz o serviço paliativo e depois, na época das chuvas, acaba cedendo aqui. É uma situação crítica e que todo ano acontece. Todo ano é feito esse serviço paliativo aqui e fica dessa forma que está. Caminhões, boiadeiros, carros de passeios, motocicletas, enfim, é uma rodovia que dá acesso ao município de Santa Luzia, Alta Floresta do Oeste, enfim, é uma rodovia que é bastante movimentada e a situação aqui é precária mais um ano, mais uma vez. A situação, a tendência, na verdade, é só piorar, é só ficar pior porque as chuvas não vão parar por agora. Então, fica aí a reivindicação, a reclamação de quem usa aqui a rodovia para poder ter acesso às cidades aqui da Zona da Mata, no município, no estado de Rondônia, na verdade. Plantão Rolim Notícias trazendo as informações para vocês. Leia mais, saiba mais, através do Rolim Notícias.